Música Pessoal, agora a gente vai fazer o recheio na nossa panela Santec. Eu vou tirar algumas dúvidas, que é bem comum no grupo da Santec, as meninas acabarem perguntando da montagem da panela, como que eu misturo meus ingredientes, porque os meus recheios, eles são bem lisinhos, e eles tem um brilho, tá? Eu vou começar pela montagem da panela. Eu monto a minha espátula desse jeito, ó. Veja. Tem pessoas que fazem o contrário, como vem no manual. Como que vem geralmente no manual? Essa parte daqui, ela é atrás, e essa parte pra aqui, pra trás. Samara, dá alguma diferença? Não, isso não dá. Eu prefiro montar dessa forma, porque eu percebi que os meus recheios ficavam mais lisinhos, dessa forma. Ela continua girando no sentido anti-horário, um lado vai ficar sempre oposto pra outro, então não tem problema nenhum. Mas eu preciso, eu gosto de montar dessa forma, tá vendo? Música Eu costumo sempre colocar o meu recheio primeiro, mexer bem e depois montar a minha panela. Eu só vou mostrar pra vocês como que eu monto ela, tá bom? Ó, a gente monta ela aqui, deixa eu fazer o espaço. Ó, eu monto dessa forma. Lembrando que um lado oposto da outra, ó. Dá pra ver melhor aí? Ótimo. Então eu faço dessa forma. O silicone, ele tem que ser mais resistente. Por quê? Porque ela aguenta uma alta temperatura. Pra isso é necessário que ele seja assim mesmo, mais grosso, mais firme. Por isso algumas pessoas reclamam de um barulhinho, do estalinho que faz na panela nos primeiros usos. O que que acontece? As pessoas não acabam encaixando direito essa parte de baixo junto com o motor. Com isso acaba dando uma balançadinha nela ou o eixo ele não fica tão bem encaixado. Tá bom? É necessário que o silicone ele fique bem dobrável. Sabe essa parte aqui, ó? Ele tem que ficar bem dobrável. Por que que ele é necessário ficar bem dobrado? Pra que ele raspe bem. Se ele não fica bem dobrado também, ele sobe. Subindo, ele vai dar um descompasso junto com o eixo. Ele não vai ficar bem encaixado. O eixo ele vai um pouco cambalear e com isso ele vai fazer o movimento. Quando o eixo não cambaleia e ele ficar um pouco mais firme, acontece das laterais da panela ficar balançando e com isso daquele barulho que as pessoas acham que é do motor. Mas não é do botão, é do encaixe. Tanto que depois de um tempo, a panela acaba se ajustando e o barulho para. Mas é necessário a gente ter cuidado ao fazer isso pra que deixe a panela bem montadinha. Então, ó, eu coloco aqui. Lembrando que um lado oposto da outra. Então, esse lado pra cá e o outro lado pra lá. E ela vai acabar girando no sentido de um outro horário. Tá bom? Agora vamos lá. Eu utilizo o leite condensado e o creme de leite piracanjuba. Tem preferência? Eu gosto de qualquer creme de leite. Agora o piracanjuba, minha paixão ultimamente. Eu gosto também do camponesa, gosto do moça. Então, varia muito do que você usa. Ah, eu tenho que mudar o meu leite condensado? Não, você não precisa mudar o seu leite condensado. Você precisa apenas se adaptar ao tempo dela. Porque cada leite condensado tem uma composição que acaba sendo um pouco diferente. O creme de leite também. Eu sempre aconselho usar 20% de gordura. Porém, o piracanjuba com 17, o Nestlé com 17, deu super certo. Tá bom? Eu uso 4 leites condensados pra 2 creme de leite. Ou seja, 2 leites condensados pra 1 creme de leite. Samara, eu uso 1 pra 1. Pode ser? Pode ser. Você não precisa mudar essa receita. Eu sempre aconselho utilizar o creme de leite, porque o creme de leite, além de dar uma maciez no seu recheio, ele acaba evitando um pouco a cristalização do açúcar. Tá bom? E ele dura por mais tempo, na minha opinião. Tá? Mas tudo é teste. Ó, eu vou colocar aqui os leites condensados. Tá? Eu corto bem eles, premo. Pra mim, assim já tá ótimo. Já sai bem. Há pessoas que colocam em graves, pra esperar sair mais. Pra mim, não tem necessidade. Porque, ó. Pra mim, isso aqui já tá ótimo. Tá bom? Samara, você coloca primeiro o creme de leite ou o leite condensado? Não tem, gente. Não vejo alguma diferença nisso, não. Você só precisa mexer bem, pra que ele fique bem uniforme. Uma coisa que eu quero pautar aqui, é que o creme de leite da canjuba, eu parei de usar há um tempo, porque ele tava vindo muito consistente. Se vocês observarem, ele tem um pouco de soro aqui, ó. Tá vendo? Ó. É um pouquinho de soro. Porque ele é muito consistente. Tá? Com isso, você precisa mexer ele bem, pra que ele fique bem dissolvido. Vou fazer um pouquinho. Coloquei aqui. Vou misturar bem, tá? Com uma espátula ou uma colher de palo. Fique tranquilo. Samara, eu tenho um mix. Pode? Pode, pode. Pra você também. Sem preocupação. A única coisa que a gente quer, é que o creme de leite, ele fique bem dissolvido. Quando ele não acontece de ficar bem dissolvido, ele vai criando aquelas bolinhas. Que geralmente as pessoas falam que o recheio dela, ela acaba criando algumas bolinhas, bolinhas delicadas. Ó. Misturei tudo. Vocês estão vendo? Tá bem uniforme. Não tem creme de leite bem visível aqui, ó. Tá bem homogêneo. Ó. Agora, eu monto a minha panela. Tá bom? Eu costumo fazer assim, gente. Mas, cada um faz da maneira que melhor. Que achar melhor. Ó. Aqui. Agora, eu vou montar aqui, ó. Ó. Pronto. Um lado eu posto para o outro. Eu vou pegar a minha querida panelinha. Vou encaixar aqui, ó. Lembrando que eu tenho que encaixar o motor. Ó. Vocês tem que colocar sempre até o fim, gente. Para ficar aqui, tá vendo? Vocês não podem deixar aqui. Senão, ela fica encaixada. Então, você vai girar aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Tem que ficar assim. Tá bom? Vou mostrar aqui. Pronto. Para encaixar. Ó. Ó. Eu vou utilizar hoje o Viratec. Que eu vou mostrar para vocês como que eu uso. Para o Viratec, vem essas duas alças aqui. Para auxiliar no apoio. Então, eu preciso encaixar ela. Quem tem o Viratec, já sabe que é necessário utilizar, né? Deixa eu pegar a rosquinha. Vou matar desse lado. Ontem, a gente temperou o chocolate nela. Uma duva, assim, um pouco mais difícil. Não vou rosquear muito, porque eu vou virar para aqui, ó. Depois, acabou de ser. Deixa eu achar a minha outra rosquinha. Para desse lado. Eu vou colocar aqui. Rosquear elas. Apertei um lado. Tá bem firme. Agora, eu vou apertar o outro. Tá bem firme também. Então, ó. As alças, elas vão garantir depois no Viratec. Ela tá montadinha agora. E o que que a gente vai fazer? A gente vai levar ela para o nosso fogão. Tá? A gente... Eu utilizo particularmente na chama maior... Na maior boca do fogão. Na chama alta. Na maior. E a velocidade que eu utilizo é a 5. Por que que eu utilizo na 5? Porque é uma panela que ela tem um material totalmente diferente da panela que a gente utiliza em casa. Samara, eu sempre usei na velocidade... Na chama baixa. Eu também usava na chama baixa. Porque a nossa panela era diferente. Essa aqui na hora. É super mais grossa. Então, é necessário utilizar na chama alta e na velocidade máxima para que ela fique menos tempo possível no fogo. Tá bom? Se ela passa do tempo, o que que acontece? O nosso brigadeiro pode açucarar ou ele pode ficar elástico, que a gente chama de chiclete. Tá bom? Então, ele não chega ao ponto aparentemente. Ele parece estar num ponto, mas depois ele fica um grudezinho, um puxa. Ou ele pode ficar pior ainda. Açucarar. Você tentar e ele tem aquela crosta por cima. Tá bom? Vamos lá colocar nosso fogão.